Não tem caminho fácil pra percorrer É pelejar pela vida, lutar e vencer Se um caminho se fechar, outro abrirá E vagar também é onde há que rolar Não tem caminho fácil pra percorrer É pelejar pela vida, lutar e vencer Se um caminho se fechar, outro abrirá E vagar também é onde há que rolar E sei que a vida é dura, não posso negar Eu vou pedir a flor pra ele me ajudar Não peço que ele tire as pedras de um caminho Peço a ele forças pra tirar sozinho Não tem caminho fácil pra percorrer É pelejar pela vida, lutar e vencer Se um caminho se fechar, outro abrirá Devagar também é onde há que rolar Já sorri da tristeza, já chorei de dor Eu disfarcei no sorriso, ninguém percebeu Quem no jogo da vida é bamba de verdade Quem dá volta por cima no mundo sorriso Não tem caminho fácil pra percorrer É pelejar pela vida, lutar e vencer Se um caminho se fechar, outro abrirá Devagar também é onde há que rolar Já caí tantas vezes e me levantei E já não faz diferença mais uma ou cem E se for meu destino eu vou aceitar Devagar também é onde há que rolar Não tem caminho fácil pra percorrer É pelejar pela vida, lutar e vencer Se um caminho se fechar, outro abrirá Devagar também é onde há que rolar Se um caminho se fechar, outro abrirá Se um caminho se fechar